Porque Deus que gosta de trabalhar de uma maneira que a gente não tem, só tem coisas que a gente vai entender. Salão é evidente que o Senhor de Deus, ele não vacina, ele continua ali, ele continua observando, e ele vai fazer uma pergunta, que peraí o que vai fazer? Já acabou a coisa de você? Já passaram tudo isso aqui na minha frente? Aí você observa que o Jesus é certo, vai falar, torça do que há, vai dizer assim, não, ainda falta o menor, ele vai chamar o nome dele, ele vai chamar o menor, a luz do Senhor, esse menor está cuidando das ovelhas, esse menor está por trás das ovelhas, naquele momento você observa que Samuel pega a palavra e diz assim, pois não te chamar ele, porque enquanto ele não chegar, ninguém vai se sentar na mesa. a luz do Senhor, a luz do Senhor, a luz do Senhor, a luz do Senhor, a luz do Senhor é essa situação. O seu Senhor é aliado, o seu Senhor que estava em chamar, quem sabe, mas eu já estava falando, mas agora o que está acontecendo? Não estou entendendo nada, nós passamos o problema, e nós nos destruímos, agora o Senhor vai chamar o meu irmão da casa, aquele que está cuidando de ovelha, deixa de desocorrer. Aquele que cuidava de ovelha, era considerado uma pessoa com dificuldade, uma pessoa que está jogando no canto, o pai já saia a atenção assim, o meu filho vai ficar ali e como vai entender o futuro, porque ele tem aparência.